Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E você já ouviu falar a respeito do vovô rico Pois bem, eu já me deparei com um comercial deste senhor aí Falando que ele já ganhou muito dinheiro no mercado e tudo mais E agora ele tá trabalhando aí com um robô de operações que tá rendendo muito dinheiro Pois bem, tem agora uma galera acusando ele de aplicar um golpe nos clientes Vamos entender exatamente essa história Bom, a gente sabe que agora a tendência mundial é investir nos Estados Unidos E embora os grandes players nunca entreguem totalmente o seu jogo Sabemos que eles têm sempre um pezinho lá na terra do tio Sam E pessoal, essa crise realmente não tá pra brincadeira Mas até pra nós, meros mortais, existe uma alternativa bem legal Para que possamos diversificar o nosso capital lá na América do Norte E isso é possível com a Pesfolio Pois ela é uma empresa que permite que brasileiros possam ter acesso a ações norte-americanas Isso sem burocracia, com um sistema super fácil, de forma segura E ainda usando o nosso link, você vai ter um plus na sua conta Que é um desconto de 10% nas taxas de corretagem até 1º de dezembro E pessoal, então após esse recado aí referente a Pesfolio Vamos falar dessa história do vovô rico aí E a gente tem visto bastante gente falando que ele aplicou um golpe Então só pra você entender, a gente tem o comercial do vovô rico Que ele tá lá na lancha falando a respeito das possibilidades de lucro de um robô De operações que ele tem Ele chegou a aparecer no canal da doutora Deolane Que é a viúva, né, do MC Kevin Enfim, e ele tem aparecido muito, né Pra mim, eu que sou uma pessoa especificamente Que trabalho no mercado financeiro Faço operações e tudo As redes sociais identificam Que eu sou uma pessoa público-alvo desse tipo de coisa E o comercial dele já apareceu muitas vezes aqui pra mim E eu já até fiquei com vontade de comprar o produto Porque ele apresenta de uma forma bem enfática Mas não no sentido de comprar pra ver se realmente funciona Comprar, usar e gravar um material Mostrando como que é o produto, o resultado final Enfim, fazer um review Só que eu particularmente não quis gastar o valor da licença Que eu achei um pouco salgada Só pra poder gravar um vídeo, né Eu não teria esse retorno em dinheiro gravando um vídeo review A partir do produto dele, né Eu não tava interessado necessariamente no produto Mas em sim, em gerar um conteúdo referente àquilo Será que funciona, será que não Quais são as expectativas e tudo mais Bem, o que acontece É que começou a chover aí reclamações Lá no Reclame Aqui Falando Acusando de não ser algo Um produto muito bom E no fim das contas Saiu até uma matéria no portal do Bitcoin E falando a respeito aí Do chamado vovô rico Então olha só O empresário e youtuber Cristiano Cristiano Medeiros Que usa o apelido vovô rico nas redes sociais Está sendo acusado por consumidores E influencers De aplicar golpes Com a venda de robôs de investimentos Também conhecido como Robôs Trader No Instagram Ele diz que atua em diversos ramos Como construção Móveis E mercado financeiro O produto que Medeiros apresenta Em vídeos nas redes sociais E propagandas no YouTube Chama Inteligência Artificial X Que segundo ele É um sistema Que automaticamente Fica ganhando dinheiro No mercado financeiro Por trás do produto Há empresas registradas em seu nome Como Medeiros e Medeiros E em vídeos ele afirma Que é programador E engenheiro mecatrônico Para dar credibilidade aos robôs Ostentação também não falta Ele aparece em imagens Dirigindo carros de luxo Ou saindo de helicópteros Como mostra um de seus vídeos Uma casa luxuosa Também faz parte Da rotina de vídeos Do empresário Uma das chamadas Para seu produto Em uma propaganda Diz Abre aspas É a inteligência artificial X Trabalhando para você 24 horas por dia No mercado financeiro Em seu Instagram Há vários vídeos De pessoas Supostamente passando Credibilidade ao negócio O que vai de encontro Aos relatos De vários clientes Na plataforma De defesa do consumidor Reclame aqui Lá existem queixas Que também Lá existem queixas Também de falta De suporte ao produto E dificuldade Na hora de pedir O reembolso Quando se sentem Lesados Mesmo estando dentro Do prazo determinado Pela lei Bem E ao acessar O reclame aqui Você vai ver Muita gente falando assim Ah O robô Ele não funciona Ah O robô Ele trouxe mais Perda do que ganho Ah O robô Ele não é aquilo Que a gente esperava Enfim Todo tipo de reclamação Nesse sentido E reclamação Referente a não Devolução Do valor Então pessoal Pra começo de conversa Tá Quando a gente fala De robô de operações Ou qualquer tipo De oferta Referente a você Deixar o seu dinheiro lá E alguma pessoa Uma inteligência artificial Enfim Ir operando esse dinheiro Pra você A gente tem que Entender E vamos ser grandinho Não existe Garantia De renda Em mercado variável E quando a gente fala De trade A gente fala De operações Seja qualquer tipo De operações Seja mercado De criptomoedas Seja bolsa De valores Seja forex Não importa Se a gente Tá falando De trade Não existe Garantia De lucro Tá Então se você Entrou no negócio E você Tá tendo mais Loss do que ninguém Isso daí pode ser Que sim O produto Seja ruim Pode ser Que o produto Seja bom Esteja Em uma fase De mercado Em que O método Com o qual Ele foi Configurado Infelizmente Não teve Uma quantidade Grande De acertos Mas a gente Tem que ser Adulto Então sempre Que você For adquirir Qualquer robô De operações Ou trabalhar Com qualquer modalidade De investimento Que envolve Risco Ou alto risco Como é o caso De trade Você tá Suscetível A perder dinheiro E ter grandes Perdas Por isso É de suma Importância Você Ter o seu próprio Gerenciamento De risco E eu acho Uma ilusão Quando as pessoas Falam assim Ah Tem um robô De operações Que você não Precisa entender Nada de nada De trade Pra operar Vamos lá Eu acredito que sim Você precisa ter Um conhecimento básico Você precisa entender O que são os candles Você precisa entender O que é o mercado financeiro Você precisa entender A olhar um gráfico Pelo menos Identificar a tendência E o suporte e resistência Sem saber disso Tem como você operar? Tem Mas você não vai conseguir Avaliar As entradas E saídas Que o robô Vai fazer Então você Acaba ficando Muito refém Da plataforma E o que acontece É que houve uma crítica Também Falando lá Da questão De letras miúdas Deixa eu achar aqui O pessoal do portal Do Bitcoin Colocou aqui Apesar de todo Apesar de toda a propaganda E marketing agressivo Uma das páginas Em que o vovô Oferece seus robôs Faz o seguinte alerta A inteligência artificial X Não garante Que você conseguirá Obter quaisquer resultados Ou ganhar algum dinheiro Usando uma das nossas ideias Ou produtos Ferramentas Estratégias E recomendações E nada Em nossos sites É uma promessa Ou garantia Para você De ganhos futuros Depende Da sua Aplicação E esforços Então gente Vamos lá Isso daqui É só para o cara Ele se precaver Juridicamente falando Porque é óbvio Que mercado de renda variável Não tem como garantir lucro Só que daí pode vir Alguém que não entende Porcaria de mercado financeiro Nunca operou Nunca trabalhou E querer processar o cara Porque eu estou perdendo dinheiro aqui E não é bem assim Agora Tendo dito isso Talvez quem fechou o vídeo Vai falar assim Ah tá vendo Marcos está defendendo O vovô rico aí Ou está todo mundo mostrando O quão ruim É o produto dele E o Marcos está defendendo Nananina não Eu não estou defendendo o cara Eu não sei Como é o produto dele Eu só sei que tem Um índice Que acabou de subir um pouco Em relação ao reclame aqui E o que eu achei estranho É que a defesa Que foi apresentada Pelo vovô rico Referente a esse conjunto De reclamações Que você tem Na plataforma Reclame aqui É que Ah não Mas a gente Podem ser fakes Que estão realizando reclamações Daí foi Algumas pessoas Rebateram ele Não Mas você Mas para você ter uma conta No reclame aqui Você precisa cadastrar CPF Seu e-mail Criar uma senha Enfim Você tem que se identificar Só que aqui está Você tem que se identificar Mas O vovô rico Ele não vai ter acesso Ao CPF Das pessoas Para saber se eles realmente Tem Tem conta lá Tem como criar um monte de fake E tudo mais Tem Não tem como comprovar Que essas pessoas São clientes Exatamente Nesse ponto ele está certo Mas Aí é que está Uma empresa que se preze Uma pessoa que tem Um volume alto De vendas Como ele falou Que tem mais de 25 mil clientes Tem que ter Um funcionário Ou uma pessoa Responsável Por todo dia Entrar lá no reclame aqui E gastar uma hora Que seja Para responder as reclamações Dos clientes Gente Um índice alto No reclame aqui Não significa Que a empresa É idônea Não significa Que o produto Em questão Ao qual está recebendo As reclamações É um produto bom Mas uma pessoa Dedicada A responder E prestar orientações Dentro do reclame aqui Mostra que a empresa Está empenhada Em manter A sua boa imagem E atender Aos clientes Que ficaram insatisfeitos Então Eu penso que É um erro muito grande Do vovô rico Já que ele é tão rico Assim Não colocar um funcionário Lá Só para responder Caso a caso E deixar tudo redondinho É eu Se fosse Uma das minhas empresas Se fosse Algo meu Que estivesse lá A primeira coisa Que eu ia fazer É Ó fulano Para o que você está fazendo Agora Já está saindo matéria Já tem gente reclamando Vai lá no reclame aqui Responde Todo mundo Vai Vamos ver Em qual prazo A gente consegue resolver Esse problema Porque Basicamente Isso está sendo usado De arma Contra nós Agora Se todo esse conjunto De reclamações É algo fake Ele poderia Também provar Esse argumento dele Porque ele vai lá Responde A pessoa vai receber Uma notificação No e-mail dela E ela vai Apresentar Uma contra-resposta Em relação a isso tudo E o reclame aqui Ele pode apresentar Um certo grau De mediação Só que É muito superficial Ele só fala assim Ah Né São fakes Querendo atacar Pode ser que seja Mas se você for responder Esses fakes Esses fakes Não darem Uma outra resposta As reclamações São encerradas É assim que funciona E ainda O fake pode ir lá Dar uma contra-resposta Enfim Você responde de novo E uma hora Isso daí Vai embora Uma hora O reclama aqui Vê a mediação E a pontuação Da empresa sobe Tá Então assim O argumento Faz algum sentido Ah Temos 25 mil clientes E só 40 No reclama aqui Reclamando Nosso índice de aprovação É muito alto Beleza Pode ser Mas Eu penso aqui Vocês já cresceram tanto Tem tanta grana aí Assim Ganharam muito dinheiro Vendendo licença Desse robô Eu acho que chegou a hora De já evoluir um pouquinho E começar a responder As pessoas Como eu disse Quando se trata De performance Do robô Infelizmente Gente A gente não tem como Falar assim Ah Tá vendo Ele tá aplicando Um golpe Não Tá Porque Um robô de operações Ele não tem como garantir Que vai te dar dinheiro Mas quando a gente fala No sentido de Ah Ele não tá devolvendo Dinheiro Não tá respondendo O suporte está demorando Teve caso aí De Perfis Comentando Que estão Há mais de dois meses Após o momento Que realizaram a reclamação E solicitação de reembolso Falando que Não conseguiram Receber o reembolso Do robô A gente sabe que Principalmente Voltado para os produtos Online Existe O código de defesa Do consumidor A parte que fala Especificamente Que a gente tem sete dias Aí pra ter o produto De volta Tanto é que Inclusive Vários cursos E vários produtos Que a gente compra Em plataformas como Hotmart Nutror Enfim Você encontra lá Sete dias Para devolução Eles colocam bem grande Assim E eles fazem questão De realmente realizar Essa devolução Do dinheiro Em sete dias Para que O produto Ele em si Passe pelo fogo Né E Em contrapartida Se realmente As pessoas Estiverem ganhando dinheiro Elas não vão querer devolver Por que Que elas vão querer Devolver o serviço Do robô Se por acaso Elas estão ganhando dinheiro Com aquilo Então eu penso Que não faz sentido Né E que perda A empresa vai ter Se ela For lá E devolver o dinheiro Vai ser uma fração Ínfima de publicidade Que já era Algo previsto Então Assim Não tem como saber Até que ponto Essas reclamações São verdadeiras Mas que é cabível Uma atenção maior Aí do vovô rico Para falar a respeito disso Claro que é cabível E lembrando Que qualquer um Que quiser Direito de resposta Conversar Aqui no canal A respeito disso Está convidado Seja funcionário Referente a esse robô Seja uma pessoa Que foi lesada Seja uma pessoa Que está tendo Bom desempenho Está todo mundo Que quiser comentar A respeito disso Eu dou direito de resposta Aqui A gente pode fazer lá A gente pode conversar Tá Então inscreva-se no canal Se ainda não é inscrito Ativa o sino das notificações Deixa um like Em comentário E até mais Tchau Tchau